Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kézia e está começando mais uma rotina de dona de casa. Isso mesmo, eu acordei cedo. Se eu tiver com essa cara de inchado, vocês relevem, porque eu acordei cedo, porque dona de casa acorda cedo, entendeu? Acordei cedo, eu tenho que fazer faxina, eu tenho que fazer a compra do mês, eu tenho que fazer tanta coisa, vocês não estão entendendo. Mas eu decidi filmar tudo pra vocês, um pouquinho da minha rotina. É minha rotina real mesmo, gente. Então, eu decidi mostrar um pouquinho aí pra vocês ficarem por dentro e comentem aqui que tipo de vídeo que vocês querem ver. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, comentem aqui embaixo. E é isso, vamos começar esse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like, assina o sininho que sai vídeo toda terça e sexta às 18 horas e me segue no Instagram, se você ainda não me segue, tá bom? Essa semana saiu os vídeos meio desregulados, porque semana passada eu tava muito ocupada em relação ao serviço, então meio que desregulou. Mas geralmente os vídeos saem terça e sexta, tá bom? É isso, vamos começar o vídeo. Bom, amores, primeiro eu vou ir no mercado fazer a compra do mês. Eu ia fazer faxina primeiro, eu deixei a casa tudo limpinha pra poder ir no mercado. Só que eu vi que tá faltando alguns produtos de limpeza, então vou ir no mercado fazer a compra do mês e aí depois eu começo a fazer a faxina, tá bom? Então vamos nessa, que eu tô indo pro mercado agora. Tô aqui fazendo a lista de mercado, porque antes de eu ir no mercado eu sempre tenho o costume de fazer pra me saber certinho o que eu vou comprar, o que eu não vou comprar. E aí tô fazendo aqui. Vocês também tem costume, gente, de fazer lista de mercado? Tô fazendo aqui que eu já estou indo pro mercado. E aí Vamos por aqui. Já coloquei os produtos de limpeza tudo aqui. Ó, bastante produto. Não coloquei muito porque lá em casa já tinha alguns, né? Então só o que tá precisando mesmo. Agora o produto de limpeza já acabou, agora vamos pra parte da comida. Depois eu mostro pra vocês, tá? O final. Tchau. Gente, cheguei no mercado e já guardei. Algumas coisas aqui embaixo que tinha que guardar, ó. Coloquei tudo empilhadinho aqui, tudo certinho. Arroz. Ó, deixei tudo organizado. O que tinha da cozinha eu coloquei tudo aqui, ó. Tudo organizado. Os fios aqui. Coloquei tudo aqui certinho. Ó, as verduras eu gosto de colocar tudo dentro desses... Desses potes, sabe? Ali no fundo. Aqui eu vou colocar laranja quando eu for na feira. Então, ó. Ficou tudo arrumadinho certinho. Tá vendo? E os produtos de limpeza eu coloquei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Coloquei aqui, tudo arrumadinho. Só esse aqui, ó. Mas, ó. Tá tudo arrumadinho, gente. Vambora pra faxina agora. Produto de limpeza aqui. E vou começar lavando o banheiro. Porque tá bem sujo. Olha aquele box. Tá bem sujo. Então, vou começar lavando o banheiro. Os produtinhos aqui. Vambora faxinar. Vambora faxina. Gente, queria indicar pra vocês esse produtinho aqui, ó. Ele é limpa vidro. Vou limpar o box agora com ele. Tem um que uma vez eu comprei e ele vem com álcool. Gente, deu muita reação em mim. Comecei a espirrar sem fim. Meu nariz pinicava muito. Me deu reação. Esse daqui que eu li, ele não tem álcool. Olha lá, ó. Suave perfume. Então, eu vou usar esse daqui pra limpar o box. Tá bom? O banheiro limpo. Olha como ficou. Olha como ficou o vidro. Perfeito, né? Queria indicar pra vocês. Esse desinfetante. Eu acho que é desinfetante, gente. Essa marca é muito boa. Casa e perfume. Eu comprei o vermelho. Acabou. E eu comprei esse azul. Gente, muito cheiroso. Literalmente. Eu gosto de jogar no banheiro pra deixar bem cheirosinho. E gosto de também colocar na água pra limpar a casa. Então, ó. Super indico pra vocês. Essa marca aí. Tá bom? Casa e perfume. Agora, pega essa dica. Sabe esses dois recipientes aqui? Geralmente, a gente compra na Havan. Ele é um aromatizante de ambiente, né? E aí, quando acabou, o que eu fiz? Eu guardei esses dois potinhos. E aí, eu peguei esse desinfetante e coloquei aqui dentro. E eu deixo dentro do banheiro pra ir borrifando, mantendo o banheiro cheiroso, né? Toda vez, quando vem no banheiro, dá uma borrifada pra deixar ele bem aromatizante, sabe? O ambiente ficar bem cheirosinho. Uma ótima dica pra vocês, né, gente? Pega essa dica. Hoje tá aqui. Vamos limpar essa casa. Mas antes, nem arrumei a cama pra me trocar todos esses lençóis. Fronha, tudo, gente. Vou tirar tudo que eu preciso colocar pra lavar. Então, vou tirar o lençol. Já tirei toalha, tapete também. Que eu vou colocar pra lavar. Então, vou trocar aqui os lençol, tá bom? E aí, gente. Já limpei os quartos. Ó, limpei esse quarto aqui. Não troquei o lençol porque ninguém dorme nessa cama, mas limpei tudo aqui. Tirei, arrastei tudo. Limpei até o ventilador que eu limpei. Então, limpei tudo. Olha como que tá o cesto. Fiz aqui lençol e tapete. Não coloquei ainda pra bater porque tem uma remessa de roupa lá batendo. E aí, eu já coloco os lençol lá. Então, quarto ok. Banheiro limpo também. Ai, que coisa boa. E esse outro quarto aqui também, lençol trocado, tudo limpo. Limpei essa cômoda. Tirei tudo. Limpei até o ventilador. Tudo certo por aqui. Tudo limpo. Agora é a hora daqui, gente. Já tô até tirando tudo daqui, ó. Vou limpar aqui. Vou arrastar esse sofá. Tirar essa mesa daqui. Limpar. E eu preciso limpar aquela estante ali também. Porque, olha... Enfim, vou limpar aqui agora. Vamos lá. E aí, gente. Já limpei essa parte ali da mesa. Tirei tudo dali. Limpei ali embaixo. Limpei as cadeiras. Também tava com poeira. E limpei aqui atrás do sofá também. Arrastei o sofá. Agora eu preciso limpar aqui em cima. Gente, tá cheio de pó. Então, eu preciso limpar aqui em cima. Tá até um paninho aqui. E eu uso esse daqui, gente. Ó. Aqui fala que ele é pra cozinha, né? Que ele remove gordura. Mas eu uso pra limpar os móveis também. Ele é muito bom. E é cheiroso, tá? Então, eu vou limpar aqui em cima tudo. Tá bem sujinho aqui. Tá bom? E aí, gente. E aí, gente. Sala limpa, gente. Tudo limpo. Limpei o ventilador também. Tudo limpo aqui. Agora eu tô só passando um paninho aqui na cozinha. Porque aqui na cozinha não tá muito segredo. Eu só passo um pano mesmo. E o resto eu vou mantendo mesmo no dia a dia. Tá bom? Então, eu vou passar um pano aqui e já finalizei a faxina. A casa é limpa. Agora é hora de colocar lençol e toalha pra lavar, gente. Vou colocar agora ali na máquina. Já pra encerrar essa faxina dona de casa, gente. Porque, olha, eu não tenho felicidade melhor que tudo limpo. Então, ó. Já vou colocar aqui lá pra lavar. Bom, meus amores, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha rotina de dona de casa. Faxina, compra do mês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se vocês gostam de vídeo assim, comentem aqui embaixo que eu vou estar trazendo muito pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like, por favor. E assina o sininho que sai vídeo toda terça e sexta às 18 horas aqui no canal. Me segue no Instagram se você ainda não me segue. Tá bom? Mas, outra coisa. Essa semana não vai sair vídeo terça e sexta. Por conta que deu uma desregulada nos vídeos aí. Então, esse vídeo tá saindo na quarta e vai sair outro vídeo no sábado. Mas, semana que vem, já volta tudo ao normal. Terça e sexta. Tá bom? É isso. Um beijo e a cheira.